As provas têm-me corrido bastante bem. O Rick escolheu a classe no final do último episódio, como vocês puderam ouvir, ver que mostrei-vos a lista de carros que vocês podiam escolher para o próximo. E vocês, de forma massiva, foram escolher o Mini, como não podia deixar de ser. É brutal, aquele do John que o pôs, é qualquer coisa.